Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Bom dia E o cavalinho já pulou da cama E o pindinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixar de pão e vem pecar Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cogulou na galinha E o cor da perda E o pac do dia E o cavalinho já pulou da cama E o pindinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é mãe Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia Aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém me melhora ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinhinho de gente correndo na sala Com um sorriso bangueira eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinhinho de gente correndo na sala